e agora tá muito chato também eu tenho que ficar digitando toda hora uma opção como eu falei é chato a gente ficar assim repetindo principalmente se a ideia é fazer um menu né então a gente tem loops para resolver essas coisas e um outro loop além do if do if do loop for que a gente tá aqui é o loop while ou o loop until que a gente tem uma ligeira diferença mas a maior diferença entre o loop while e until para o loop for é que o loop for ele é pensado mais para situações finitas para fazer loops que você tem na verdade uma condição de interrupção e não é um loop que é pensado para ter um fim pré-determinado a gente usa o while e o until e o while ele vai ser ele vai continuar executando enquanto o comando que vier lembra comandos enquanto o comando que indicar aqui tiver resultando num status de saída de sucesso a gente não quer estado lógico a gente quer status de saída no shell tá certo como o if o while também vai testar o status de saída daqui isso aqui o que que é não é o comando teste é o comando teste que vai verificar se isso é verdadeiro beleza mas pro shell isso pouco importa tanto que eu posso usar o que o true né posso usar o dois pontos posso usar o falso que são comandos que vão sempre retornar status de saída de erro ou de sucesso tá eu tenho essa possibilidade então o que que eu tô testando aqui que que o meu teste tá fazendo esquece o while eu quero testar se a tecla digitada foi diferente de Q essa é uma forma de fazer esse teste inclusive já que a gente aprendeu a fazer a alteração para não ficar colocando Q ou Q maiúsculo vamos colocar aqui a expansão logo para deixar tudo em minúscula que é uma forma mais racional isso aqui é zero custo de processamento tá enquanto isso aqui não retornar erro o while vai continuar acontecendo e aqui ó só vai retornar erro quando quando a tecla tecla for é igual a que qual é a verdade é diferente de que é uma afirmação a gente tem que olhar essas condições como afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas então só quando isso aqui for falso o meu teste vai retornar com saída de erro e vai interromper o meu while tá quando que isso vai acontecer quando que isso vai acontecer quando eu teclar Q óbvio né quando aqui eu criar o meu read alimentar a tecla a variável tecla com Q aí o vai vai ele vai enfim no próximo no próximo no próximo eu posso identificar que o valor de tecla é que tá e que minúscula porque eu tô modificando aqui detalhe nessa lógica o que o eu preciso continuar usando o que aqui no case tá aliás em todas as lógicas que eu conheço eu preciso tá aqui colocando esse só que aqui eu tô usando um outro comandos em interno chamado continue que no caso eu só tô pedindo pra que se a pessoa teclar que o case chegue até aqui interprete esse comando como continue e simplesmente saia do meu case e continue executando as coisas que existem dentro do loop para que ele possa essa avaliação possa ser feita novamente e aí a retornar o falso e interromper o meu loop então testando isso exemplo 8 usando o continue como comando da opção que exemplo 8 abc o que a continuou tá vendo ó b c e ele vai continuar fazendo tecla inválida porque eu tentei dar um control l aqui mas agora vou dar um que e ele saiu que que aconteceu ele viu que e reviu comando continue é isso que ele vai executar pulou essa opção saiu do 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 case e continuou executando ele executou o eco aqui né e chegou aqui ó deu tecla é igual aqui então essa afirmação é falsa se é falsa status de saída diferente de zero e o while vai ser interrompido e o próximo comando que vai ser executado eco saindo tá repara que aspas simples também respeitam as quebras de linha internas dentro delas eu escrevi em três linhas esse eco ok só sair aqui que só o último exemplo tá ctrl x exemplo 9 esse último exemplo eu tô fazendo a mesma coisa de antes só que aqui olha eu tô usando o comando nulo o dois pontos lembra que a gente falou dele para caramba dele do trudo falso a mesma coisa só que aqui no meu while nunca vai acontecer uma condição é aqui um comando teste né que vai gerar um falso um comando nenhum vai gerar falso nunca para interromper o meu while portanto esse loop vai ser infinito porque o comando nulo sempre vai retornar verdadeiro ou desculpa vai retornar o sucesso ele não tem como isso em algum momento gerar falso erro tá certo não tem como isso gerar erro portanto a gente vai ter que usar uma outra coisa para sair do loop e o que a gente usa para sair do loop é o comando break então ao teclar que e aí não não precisa nem mudar a gente já sabe como é que faz para ficar tudo minúscula né é só uma explicaçãozinha a mais quando o usuário teclar que o comando break vai ser executado interrompendo o loop do while e aí ele vai passar para o próximo comando que é o eco saindo a gente vai comprovar isso ó que saiu tá qual é melhor qual é melhor nenhum dos dois é melhor ou pior depende do grau de legibilidade com sempre tudo depende no shell do que você quer mas de uma forma geral são soluções 100% equivalentes ok